Jesus compara o reino dos céus a uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando a rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia, separam os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Com essa parábola, Jesus nos ensina sobre o julgamento final e a separação dos justos e dos maus. Esta parábola nos leva a refletir sobre a natureza inclusiva do reino dos céus. Assim como a rede que apanha peixes de todos os tipos, o reino dos céus acolhe a todos, independentemente de sua origem, condição ou passado. No entanto, há uma responsabilidade individual em viver de acordo com os ensinamentos de Jesus para ser considerado um peixe bom. Isso nos lembra que, embora sejamos todos convidados ao reino, nossa resposta a esse convite é crucial. A separação dos peixes bons e ruins nos faz pensar sobre nossas ações e escolhas diárias. Será que estamos vivendo de maneira que reflete os valores do reino de Deus? Estamos sendo justos, amorosos e compassivos? A parábola nos desafia a examinar a nossa vida e a fazer as mudanças necessárias para nos alinharmos com os ensinamentos de Cristo. É uma oportunidade para nos arrependermos, corrigirmos nossos caminhos e buscarmos ser melhores a cada dia. Jesus também menciona que, no fim dos tempos, os anjos virão para separar os homens maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa imagem é forte e nos lembra da seriedade de nossas escolhas. O julgamento final não é algo que possamos ignorar. A justiça divina é uma realidade que nos chama a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Além disso, Jesus diz que todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Isso nos ensina sobre a importância de integrar o conhecimento antigo com a nova revelação trazida por Jesus. Os ensinamentos da lei são valiosos, mas precisam ser entendidos à luz do amor e da graça que Cristo trouxe. Como discípulos, somos chamados a aprender e a ensinar, a guardar o que é bom do passado e abraçar as novas verdades que Jesus nos revelou. Então, o que podemos aprender e aplicar em nossa vida com essa mensagem? Primeiro, devemos viver com integridade e justiça, buscando agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Precisamos estar conscientes de nossas escolhas e das suas consequências eternas. Segundo, devemos ser acolhedores e inclusivos. Lembrando que o reino dos céus é para todos, mas exige de nós uma resposta fiel. Terceiro, devemos valorizar tanto os ensinamentos antigos quanto os novos, integrando-os em nossa vida de fé. A parábola da rede nos desafia a sermos verdadeiros discípulos, sempre prontos a aprender, a mudar e a crescer na fé. Que possamos levar esses ensinamentos para nossa vida, ajudando a construir o reino de Deus aqui na Terra. Legenda Adriana Zanotto